Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem lá Qual é o primeiro E o último livro da Bíblia? Já, quem sou? Gerenciam o Pouca Língua Foi o sal Foi eu, foi eu Gerenciam o Pouca Língua Foi eu Gerenciam o Pouca Língua Gerenciam o Pouca Língua Gerenciam o Pouca Língua Gerenciam o Pouca Língua Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Já que as mãos pro alto Põe as mãos no chão Dá uma rodadinha Porque Jesus é muito bom Já que as mãos pro alto Põe as mãos no chão Dá uma rodadinha Porque Jesus é muito bom Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra cá, corre pra lá Гerenciam o Pouca Língua Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra cá la É, é, é! É, é, é! Você conhece? Você conheceu? Não, não! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se... Se... Meu Deus, eu não esperava por isso, o que que eu faço agora? Meu Deus.